A palavra celestial remete a algo divino, celestial, relacionado ao céu e ao transcendente. Na história da humanidade, o céu sempre foi objeto de admiração e fascínio para os seres humanos. É um símbolo de grandiosidade, beleza e mistério. Quando nos referimos a algo como celestial, estamos falando de algo sublime e elevado e de uma natureza excepcional. É como se estivéssemos descrevendo algo que ultrapassa os limites da nossa compreensão terrena. Na literatura, a descrição de algo como celestial pode estar associada a personagens ou lugares divinos, reinos espirituais e experiências transcendentes. É uma forma de expressar o esplendor, a perfeição e a beleza inigualável de algo ou alguém. Além disso, a ideia de celestial pode estar relacionada a sensações de paz, serenidade e plenitude. É como se estivéssemos tocando o divino e experimentando uma conexão profunda com algo maior do que nós mesmos. Portanto, quando nos deparamos com algo celestial, somos levados a contemplar a grandiosidade do universo e a reconhecer a existência de algo além do nosso entendimento racional. É uma experiência que desperta em nós a sensação de maravilha e reverência diante do mistério e da beleza do cosmos. e também é um infinito tempo. Então, quando vamos lá, vamos lá.